Nós temos muitas dificuldades na área da saúde. Não é fácil você enfrentar, sumir o governo da cidade do Porto de Garim, com 38 PSF, você zerar o estoque do medicamento, você ter todo um processo para poder fazer as contas. Então, isso ainda leva tempo para ser abastecido. Leva tempo não é por incapacidade, por falta de planejamento, não é por incompetência. Leva tempo porque você tem um processo a ser feito, de tomada de preço, de compra desse medicamento, da questão do planejamento de recursos e poder fazer chegar os postos de saúde. Nós estamos trabalhando nisso, para que agora, em final de fevereiro, começo de massa, a gente possa tentar resolver esse problema.